Pois é, e o Uber Eats vai deixar de funcionar no Brasil, hein? Vamos entender essa história, essa notícia foi sugerida por Ron Swanson, Babu e mais um monte de gente. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, com a aprovação do seguro obrigatório para entregadores e coisa e tal, e a perspectiva de cada vez mais parasitas políticos quererem impor regras absurdas nisso daí, a Uber Eats desistiu do Brasil, né? A filial ou a parte da Uber que cuidava de entregas de restaurantes vai acabar de funcionar aqui no dia 8 de março e vai passar, a Uber vai passar a focar em outras opções que basicamente são entregas de supermercado e entregas entre empresas, né? Transporte de pacotes entre empresas. Então, essa parte de entrega de comidas particularmente vai ser descontinuada, né? Bom, é lógico, a lei aprovada não foi a única responsável por isso, ela certamente contribuiu, mas houve outros fatores também que levaram a essa decisão. O fato é que esse mercado de entrega de comida, ele está bastante congestionado, a iFood no Brasil, ela tem uma participação muito grande, né? Ela é líder no mercado, tem a Rappi também que está crescendo bastante, mas tem várias outras competidoras entrando no mercado aí, inclusive tem muito restaurante passando a fazer a ponte direta com o cliente via WhatsApp, porque o WhatsApp agora, como aceita pagamento via WhatsApp, você corta o intermediário, você já liga para o restaurante e já faz a encomenda direto, né? Embora seja uma coisa interessante para o cliente entrar no menu lá e ver todos os restaurantes e coisa e tal, para escolher, na prática a maior parte das pessoas acaba comprando dos mesmos restaurantes que gosta de tempos em tempos, então você acaba tendo essa, ter aquele no WhatsApp acaba ficando uma coisa mais simples do que tanto chamar o iFood quanto chamar o Uber Eats, né? Então assim, o mercado da concorrência está se tornando cada vez mais fechado e no final das contas esse tipo de lei que aprovaram, né, incluindo o seguro, torna a coisa mais complicada, né? É o que eu falo para vocês, aquela lei que exige o seguro para o entregador, ela é uma lei que na verdade prejudica o entregador, né? Ao contrário do que querem vender aí, né? Porque no final das contas toda empresa serve para ter lucro, se ela vai dar prejuízo, ela vai fechar as portas, é o que fez o Uber Eats. Então no final das contas, quem é que vai pagar esse seguro para o entregador? Vai ser o próprio entregador, ou seja, quando essas empresas forem negociar os valores de entrega, já vão reduzir o valor do seguro que é necessário nesse caso, né? Ou então vão aumentar o preço no final das contas. Se aumentarem o preço, como eu falei, é complicado. Por quê? Porque o mercado está saturado, tem um monte de empresa fazendo isso. Se aumentar o preço da entrega, não vende nada. A empresa não consegue vender, não consegue entregar. Então a única opção que eles têm é diminuir o valor do entregador. Então você veja como essa lei é absurda, né? Antes, o cara do Uber Eats, se ele quisesse fazer um seguro para ele, ele poderia fazer. Pô, seguro está aí, tem no mercado. Qualquer um pode ir lá no banco, ligar para o seu gerente de banco e falar, olha só, eu quero fazer um seguro. Pronto, você faz um seguro. Se você tiver algum problema, alguma doença, o seguro te banca, enquanto você tiver sem poder trabalhar. Tem um monte de seguro por aí, é um mercado grande, coisa e tal. E eu acho que é até uma coisa boa de você fazer. Eu não acho ruim você ter um seguro, não. Então, realmente, para todo mundo que é autônomo, você deve considerar isso, porque autônomo é aquela coisa, você ganha dinheiro quando você trabalha. Se você não trabalhar, você não ganha. No entanto, despesa você tem o tempo todo, mesmo que você não esteja trabalhando. Então, não é uma má ideia fazer seguro, mas o que acontecia? Antes, você era opcional você fazer seguro. Você, como entregador do Uber Eats, era opcional. Você fazia seguro se te fosse interesse seu, você ia lá e pagava o seguro. Agora, você vai pagar o seguro e não pode mais ser opcional. Vamos supor que você, por exemplo, more com seus pais, então você não precisa muito de seguro, porque, em tese, se você ficar doente, vai ser uma merda. Lógico, ninguém quer ficar doente, não vai poder trabalhar, coisa e tal, mas você sabe que você não vai morrer de fome porque você tem apoio de casa. Você não tem mais essa opção. Agora, você é obrigado a fazer seguro de toda forma. É um absurdo essa lei completa. Eu fiquei puto com o Congresso por ter aprovado, com o Senado por ter aprovado e com o Bolsonaro por ter sancionado ela. É um absurdo essa lei. Mas a verdade é essa, é o que eu falo. A saída disso não é achar assim, não, vamos eleger bons deputados para não votarem esses absurdos depois. Vamos garantir um presidente que não seja conivente com esse tipo de coisa. Não, a saída é pela tecnologia. É o que eu estou falando. É agora os restaurantes fazerem direto o WhatsApp com o pessoal e contratar os trabalhadores informalmente também e pronto. Fica tudo sem poder fazer esse controle. Esse tipo de coisa acaba sendo inócuo no final das contas. O que tem que fazer isso, o que tem que ser feito é isso, é superar o Estado, acabar com o Estado. O Estado não serve para nada, só atrapalha. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.